Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O termo grego para santifiquem é argiazo, que significa entregar ou reconhecer, separar das coisas profanas, consagrar coisas a Deus, purificar, limpar, purificar internamente pela renovação da alma. Esse texto é muito interessante porque ele nos fala sobre muitas coisas em poucas palavras, especialmente essa santifiquem Cristo como Senhor no coração. Eu acredito que esse é o nosso maior desafio. O maior desafio do cristão é manter Jesus no lugar principal do seu coração. Mas essa palavra santifiquem, ela nos aponta o caminho, ela nos diz como nós podemos fazer isso. E é entregando o nosso coração ao Senhor, separando o nosso coração das coisas profanas. E como nós fazemos isso? Porque muitas vezes eu encontro cristãos confusos nesse sentido. Diego, então quer dizer que eu não posso assistir a uma série? Ou não posso me divertir? Ou não posso ler um livro? No seminário, o seminário me ajudou muito nesse sentido, falando sobre, na matéria em que eu estudei o desenvolvimento da religião, a antropologia da religião. E em seu livro, Igreja Centrada, Timot Keller, ele também fala muito bem sobre isso. Sobre esse relacionamento entre o cristão e as coisas que fazem parte da cultura deste mundo. Não significa que nós não podemos ter contato com elas. Significa que nós precisamos ter cuidado, ser seletivos. Por exemplo, aqui em casa nós não assistimos filmes de terror. Filmes com apologia ao divórcio ou a deturpação da família. Aqui em casa eu e Carol gostamos de assistir mais biografias, histórias de outras pessoas, ou realmente fantasia. Isso eu e ela. E com Nicolas aí nós só assistimos realmente coisas mais voltadas para a criança. O que eu quero dizer é que nós precisamos estar atentos. Contudo, isso não significa que não haja uma ou outra coisa ali que nós não concordamos. Sim, nós concordamos, mas nós sabemos filtrar. Por exemplo, eu gosto de games. Recentemente eu joguei Good of War Ragnarok. Porque eu aprendo muito com a história, além de me divertir, que é algo que eu faço para me divertir, mas eu aprendo muito com a história, porque a história é realmente muito rica. e ganhou muitos prêmios, enfim. O que é interessante e importante é você manter o foco em Cristo e saber diferenciar as coisas, fazendo tudo para a glória de Deus, tirando proveitos. Eu, por exemplo, assisti a série Jeff Dahmer, o canibal americano, que conta a história dele, como tudo começou, enfim. Por que eu assisti? Porque a história de um pecador, porque como eu enxergo, particularmente a série, nós todos somos pecadores. Alguns de nós têm pecados, mas que se sobressaem mais que outros, mas todos nós pecamos. Todos nós merecíamos o inferno, tanto quanto Jeff Dahmer, que é um homem cruel, mas que ao final da sua vida entregou a sua vida a Jesus, arrependeu-se, enfim. E a série relata toda essa história. Ela mostra desde os seus crimes até a sua conversão e, consequentemente, o seu assassinato. Santificar Cristo como Senhor no coração não significa que eu vou sair desse mundo, até porque isso não é possível, porque eu preciso evangelizar esse mundo. Eu preciso saber conversar com pessoas que também assistiram, por exemplo, o canibal americano, mas já não tiveram essa percepção que, para mim, é uma abertura de falar para elas sobre Jesus. É também jogar o God of War Ragnarok, que, por exemplo, é uma oportunidade para mim conversar com jovens, meus vizinhos, aqueles adolescentes que me cercam. É uma oportunidade que eu tenho de conversar com eles. Enfim, santificar Cristo como Senhor no nosso coração é pegar todas essas coisas para que Cristo seja glorificado através da minha vida. Por exemplo, eu estou compartilhando aqui com você. Muitas vezes eu uso exemplos delas com você. O que o termo Hagiazo, santifiquem, nos diz é exatamente isso. Nós vemos Jesus, depois que chamou Levi para servir no ministério, nós vemos Jesus comendo com publicanos e pecadores. Nós vemos Jesus ali no ambiente em que eles estavam. Os fariseus o criticaram por isso, porque achavam que aquelas pessoas não eram dignas de sua companhia. Mas Jesus diz que ele veio buscar aqueles que precisam de ajuda, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E ele veio buscar aquilo que estava perdido. Então, é usar essas situações para ter relacionamento, desenvolver relacionamento com as pessoas. Muitas coisas irão nos cercar. Muitas coisas vão nos cercar também em 2023, querendo tirar o nosso foco de Cristo. Muitas coisas virão até mim, até você, para que nós sejamos separados de Cristo. Mas, como diz o texto de 1 Pedro 3,15, se santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Ou seja, se você percebe que o ambiente está lhe distanciando de Cristo, por exemplo, é importante que você tome a decisão de sair desse ambiente, abrir mão dele, abrir mão de certos relacionamentos, certos hábitos, hábitos destrutivos, tanto para o seu corpo, como para a sua alma, como para a sua fé. É importante que você tome essas decisões esse ano, para que você possa santificar a Cristo como o Senhor no seu coração. E, sobretudo, é sobretudo, priorizar o reino de Deus, mantendo o Senhor no centro, mantendo Jesus no centro da sua vida, como o seu foco maior, para que você possa viver a sua vontade. Santificar a Cristo como o Senhor em nosso coração, como diz o texto, é também ter um bom relacionamento com os princípios bíblicos e saber compartilhá-lo com outros. O texto diz que estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedia a razão da esperança que há em vocês. Muitos cristãos não conseguem compartilhar a sua fé com outras pessoas. Elas só conseguem receber, mas nunca compartilhar. E aqui eu não estou falando de novos convertidos, eu já estou falando de cristãos experientes, mas que não conseguem compartilhar a sua fé com outros, porque não sabem como fazê-lo. Exatamente esse relacionamento com a cultura, com os não-crentes, com quem ainda não tem relacionamento com Jesus, e nós precisamos equilibrar para que Cristo permaneça sendo o Senhor da nossa vida e que nós continuemos a falar sobre Ele a pessoas que ainda precisam conhecê-lo. Esse é o nosso desafio e eu espero sinceramente que o Senhor lhe ajude e a mim também, para que nós possamos permanecer firmes nele. Vamos orar? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus pelo teu imenso amor e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude. Gere em nossos corações o temor, o amor e a reverência que só o Senhor é digno de receber. Que o Senhor permaneça sendo o centro do nosso coração e o Senhor permaneça sendo santo em nosso coração. Tu és o nosso Deus, a nossa vida, a nossa alma nela por ti, Jesus. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor ocupe o melhor lugar. Muitas coisas nos cercam a todo momento, tentando nos distanciar do Senhor, nos separar do teu amor. Mas, Jesus, nós queremos permanecer em ti, firmes em ti. Nós queremos permanecer continuamente em ti. Nos ajude. Tu és a nossa vida, a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém? Amém. A melhor maneira de você santificar a Cristo como Senhor em seu coração é lendo, entendendo e praticando a Bíblia Sagrada para que você possa discernir aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é. E também há como desenvolver relacionamento com a cultura dos nossos dias. E eu compartilho exatamente isso com você no curso que eu criei, o Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método que eu ensino nele, você vai ser capaz de ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia e tomar decisões com relação ao que nós podemos e o que nós não podemos. Isso de forma muito tranquila. O link para o curso está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser mais informações sobre eles, é só acessar. Nos comentários, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. Se inscreva no canal, junte-se à nossa comunidade. Será um prazer enorme ter você aqui conosco para crescermos juntos na pessoa de Jesus durante todo esse ano. E se você ficou comigo até aqui, escreva aqui nos comentários. Jesus Cristo é o Senhor. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Louvo a Deus pela sua vida e espero por você na próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.